Agora, a mesma análise para os modos T e T, vamos tentar obter impedância de onda para os modos transversal elétrico primeiro, lembrando, transversal elétrico, então o campo elétrico é transversal à direção de guiamento, que é o eixo Z, transversal então não tem a componente EZ, componente longitudinal, só tem as componentes transversais, então EZ é igual a zero, HZ é diferente de zero, aqui vai entrar, vai ser útil, vão ser úteis aquelas expressões que nós derivamos a partir das equações de onda, as expressões de Maxwell, derivamos no sentido de obtê-las para os campos transversais em função dos campos longitudinais, não vou reescrever aqui, mas era EX em função de EZ e HZ, EX em função de EZ e HZ, EY em função de EZ e HZ e assim por diante, a gente derivou essa primeira aqui passo a passo, as outras por indução, aqui a gente falou que isso teria uma forma similar, note que na equação original, se você voltar um pouquinho o vídeo aí, você vai ver que ela tinha HZ e EZ, só que a gente está falando de modo transversal elétrico, EZ vai ser zero, então aqui a gente só preservou o termo que contém HZ, está certo? Ele está reproduzido aqui, em todos os casos, porque é modo transversal elétrico, então EX, EY, HX e HY, todos em função de HZ, porque de qualquer forma EZ é igual a zero. Disso aqui, direto, a gente já calcula a impedância de onda. Se a impedância de onda é a razão entre os campos transversais, os componentes transversais do campo, você sempre vai pegar componentes cruzadas, porque lembrando que em uma onda eletromagnética, o campo elétrico é ortogonal ao campo magnético, então se você tiver para um determinado modo, você pode ter modos que tem todas as componentes do campo, mas se você pegar para um determinado EX, você tem que pegar a componente HY no campo H, no campo magnético. Então se eu pegar e definir a impedância de onda para o modo TE, que a gente vai chamar simplesmente de ZTE, que já está implícito que é a impedância de onda para o modo TE, como a razão entre X e HY, eu divido esse cara aqui por esse aqui, note que isso aqui aparece nos dois e corta, a mesma coisa acontece com esse denominador que está aqui e está aqui, ele vai cortar, 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 J corta com J, aí você vai ter ωμ sobre KZ, está certo? Se você fizesse menos EY sobre HX, você obteria a mesma coisa, ele está aqui, então pegar esse cara aqui, multiplicar por menos 1 e dividir por esse cara aqui, vai dar ωμ sobre KZ. Mas vamos frisar que nesse caso o KZ não vai ser igual o K. Nesse caso você vai ter um K transversal, então o K transversal é K menos KZ, K transversal ao quadrado é K² menos KZ ao quadrado, K transversal aqui não vai ser nulo, então você vai ter um K transversal e o K vai ser diferente do KZ. Então a gente não pode substituir isso aqui por K, e isso aqui não vai dar raiz de mi Epsilon, por isso que está representado aqui, que não é igual a impedância intrínseca ETA, a impedância de onda do modo TE. Você tem que ter o KZ aqui, e daí essa é a impedância intrínseca, ωμ sobre KZ, vamos deixar dessa forma aqui. Para o modo TM você pode fazer algo similar, modo TM, TMZ, transversal magnético, campo magnético, transversal ao eixo Z, então HZ é zero, mas ele vai ter campo elétrico longitudinal, então EZ é diferente de zero. Nas mesmas quatro expressões, para EX, Y, HX e HY em função de EZ e HZ, agora a gente faz o HZ é nulo, então sobram somente os termos que contêm EZ. Eles estão escritos aqui. Se a gente fizer a mesma coisa, dividir EX por HY, ou alternativamente menos EY sobre HX, você vai ver que, vamos fazer EX sobre HY, corta esse cara com esse cara aqui, então DEL EZ, DEL X corta, isso aqui de novo corta com isso aqui, J corta com J e você vai ter KZ sobre ωY, que é diferente do que a gente obteve anteriormente, e é diferente de raiz de μ sobre EY, que é a impedância intrínseca. Bom, então nós obtivemos aí as três expressões para as impedâncias intrínsecas, para modos TM, TE e TM, e aí vamos frisar só mais alguns pontos, cada modo de cada uma das classes TM, T e TM, possui uma velocidade de fase, uma velocidade de propagação ao longo da linha, ao longo de Z, da onda eletromagnética que vai transportar o sinal e tal, uma constante de fase, β, e uma impedância de onda ZW próprios. O KZ, que vai ser o β aqui, que a gente apareceu nas expressões dos últimos dois slides, ele vai ser único para cada modo, TE, TM ou TM. Então, portanto, quando você substitui a expressão, cada modo, por exemplo, TE é um zero, vai ter um dado KZ, um dado β. TE é um um, vai ter outro. Então, quando você calcular a impedância de onda, você vai usar o KZ diferente, e, portanto, a impedância de onda vai ser diferente para cada modo, inclusive dentro da classe TE, cada modo TE, TE é um zero, TE é um um, etc. Cada um vai ter uma impedância de onda diferente do outro. Uma observação, uma ressalva, é que existem modos degenerados. O que são isso? São modos distintos. Então, vamos supor, dois modos da classe TE com subscritos diferentes, modos distintos, mas que possuem a mesma velocidade de fase e o mesmo β e a mesma impedância de onda. Isso existe, são modos degenerados, tem a mesma frequência de corte, mas acho que talvez isso seja um detalhe demais aqui. Mas, de forma geral, os modos vão ter velocidade de fase β e impedância de onda diferentes. É comum você projetar o guia de onda ou linha de transmissão para suportar apenas um modo, que seria, no caso, um modo fundamental. Aí, o guia é dito monomodo. Existe dispersão intermodal entre os modos e tal. Então, é interessante para muitas aplicações, com algumas exceções, você ter só um único modo suportado. Para linhas de transmissão, a gente viu que os modos T e M, eles não têm frequência de corte. Então, normalmente, é eles que vão ser, a linha de transmissão vai ser projetada para que os modos TE e o T e M estejam todos em corte, ou seja, a frequência de operação seja abaixo da frequência de corte desses dois caras. E, como esse não tem frequência de corte, ele vai estar sendo suportado, que vai estar sendo guiado no guia de onda. Na linha de transmissão, perdão. Para os guias de onda, os guias de ondas não têm esse cara. Então, tem só TE e TM. Normalmente, o modo TE é um modo TE particular. Vamos falar aí o TE é um zero, normalmente, dependendo da orientação do guia. Ele vai ser o modo que vai ter a menor frequência de corte. Daí, o guia é projetado, e quando eu falo projetado, pensa em projetar a largura e a altura, a seção reta do guia, os materiais que são utilizados, até a permeabilidade e a permissividade, para que só esse modo, o modo de menor frequência de corte TE, ele seja suportado e todos os demais estejam em corte. Então, se esteja abaixo da frequência de corte de todos os demais modos. Então, de forma geral, isso aqui é verdade, mas para a linha de transmissão é só esse cara. Para a guia de onda, vai ser só o modo TE. Então, esse modo é o transmissório termo magnético para a linha de transmissão. Todos os TE e TM vão ser projetados para estar em corte. E o modo fundamental TE, fundamental é o modo com menor frequência de corte da classe TE, para os guias de onda, guia circular e guia retangular. Ok. Seguindo. O modo fundamental é o modo com menor frequência de corte dentre todos os modos. Acabei de falar isso. O projeto do guia de onda, para suportar somente um modo, de forma que o guia seja dito monomodo, envolve determinar as dimensões e os materiais. Então, a largura e a altura do guia retangular, por exemplo, ou o raio do guia circular, e o mi, o epsilon, que você vai usar para o dielétrico, coisas do gênero aí, para que só um modo esteja se propagando, o que tiver a menor frequência de corte, e todos os demais estejam em corte, ou seja, a frequência de operação vai estar abaixo da frequência de corte de todos os demais. A seguir, nós vamos mostrar as expressões obtidas para os campos, para a frequência de corte, para diferentes tipos de guias de onda e linhas de transmissão. Nessa exposição sucinta, que nós estamos fazendo aqui, para a finalidade dessa disciplina, essas expressões dos próximos slides são mostradas aqui somente a caráter ilustrativo. Então, aqui eu vou fazer uma ressalva, pessoal. Pode ser que essa parte da teoria a gente esteja passando um pouco rápido, não é para se assustar ou qualquer coisa do tipo. Acontece que a gente vê essa parte da teoria de forma correta, poderia tomar várias aulas aí. Eu já ministrei disciplinas anteriormente, disciplina de ondas guiadas e tal, que a gente levava facilmente de 8 a 10 aulas para derivar essas expressões de frequência de corte, de campo, para todos esses tipos de guias de ondas e linhas de transmissão. O que a gente precisa aqui para essa disciplina é ter uma noção disso, porque, obviamente, nos circuitos de rádio e frequência, você vai ter ou linha de, normalmente linha de transmissão, mas, possivelmente, guia de onda interconectando os diferentes dispositivos do circuito, oscilador com filtro, etc. Você vai usar linhas de transmissão. Então, a gente precisa ter uma noção do que é modo transversal, da frequência de corte, etc. Mas não é o foco principal dessa matéria. Então, vamos dar alguns exemplos e falar de alguns parâmetros. Então, vamos falar do cabo coaxial primeiro. Cabo coaxial suporta modos transversal eletromagnéticos, porque é um tipo de linha de transmissão. Então, basta ver que um indício disso, a gente falou aí de critérios e tal, tem dois condutores. Então, você pode definir diferença de potencial e tal entre um condutor e outro. É uma linha de transmissão. A linha de microfita também, você vê que tem dois condutores, ou você tem linha de transmissão com mais condutores. Então, o cabo coaxial, a gente não vai chamar de guia de onda, como acontece com guia retangular e circular, a gente vai chamar de... Ele é uma linha de transmissão. O campo elétrico tangencial aos condutores interno e externo devem ser nulos. Então, isso é a condição básica da interface do eletromagnetismo que a gente revisou nas primeiras aulas. O campo tangencial ao condutor... Então, o campo eletromagnético, primeiramente, vai existir na região aqui entre os dois condutores, primordialmente, entre o condutor externo e o condutor interno, de raios B, raio interno do condutor externo B e raio A, nesse dia elétrico que preenche o espaço entre os dois condutores, vai ser onde vão existir os campos eletromagnéticos. E o campo E, tangencial, ao condutor interno e externo, vai ser nulo. Isso é a condição que você usa para calcular a distribuição de campos dos modos. O condutor externo é normalmente aterrado, então, você vai conectar até por uma questão de isolação com relação à interferência eletromagnética, prevenir que ondas eletromagnéticas de outras fontes aqui nas frequências em questão se acoplem ao guia de onda ou que elas sejam... Isso aqui funcione como uma antena. Então, normalmente, por uma questão de blindagem, o condutor externo é aterrado e o condutor interno vai estar em um potencial variável aqui e vai estar transportando essa onda de potencial V0, com amplitude V0. Então, as condições de contorno que têm que ser satisfeitas nos condutores são o potencial na superfície do condutor interno vai ser V0 e na superfície interna do condutor externo Vb vai ser nula porque a gente acabou de falar que ele vai estar aterrado. Usando isso aqui e resolvendo a equação de onda, se a gente for analisar esse problema aqui, você vai ver que a equação de onda vai acabar sendo equivalente a uma equação de Laplace em coordenadas cilíndricas, etc. é possível calcular o potencial e a partir dele calcular o campo elétrico. Estou mostrando aqui só a caráter ilustrativo. Esse seria o campo elétrico dentro do dielétrico aqui do cabo coaxial. Você vê que só tem componente radial, então o campo elétrico vai estar apontando de dentro para fora. O erro é esse cara aqui. O campo elétrico vai estar apontando assim. O campo magnético vai estar circulando ao redor do condutor interno. Então, se você fosse representar o campo H, ele estaria circulando girando ao redor do condutor interno dessa forma e tal. Então, teria a gafia, etc. Mas só para dar um exemplo aí. E daí, o raio interno, o raio do condutor interno e o raio interno do condutor externo, A e B, são projetados para que os modos TE e TM estejam em corte e só o modo TM, cujo campo elétrico está mostrado aqui, em função do potencial do condutor interno, é só esse modo TM que vai ser suportado. Todos esses outros modos aqui você projeta o A e o B para eles estarem em corte. De novo, detalhes aqui a gente está passando por cima. Então, vamos falar um pouquinho do guia retangular. Vamos considerar os campos de um guia retangular metálico de largura A, a casca metálica, o interior que vai ser normalmente ar ou um dia elétrico com uma dada permissividade e uma altura B que vai estar guiando onda na direção de Z. Então, os campos E e H, os campos eletromagnéticos vão estar se propagando aqui dentro dessa estrutura metálica na direção de Z. Perfeito? Além disso, o interior do guia é preenchido por um dia elétrico com parâmetros consecutivos Y e Mi, que normalmente, sendo ar, é Y0 e M0. As componentes dos campos eletromagnéticos para a polarização TE do guia retangular são as seguintes. Isso aqui é obtido fazendo esse procedimento que eu mencionei no começo dessa aula. Resolvendo a equação de onda, coordenadas cartesianas, nesse caso aqui, para EZ e HZ, a partir do EZ e o HZ, calculando todas as outras EX, EY, HX e HY com as equações que nós vimos. Então, a gente obtém esses conjuntos aqui. É TE. Então, o EZ é zero, mas vai ter HZ, vai ter EX, vai ter Y, vai ter HX e vai ter HY. Nessa derivação surgem os índices modais. Então, você tem aqui M e N. Se eu estou me recordando corretamente, eu acho que eu estou, são os índices associados com a ordem dos modos na direção de X e de Y. É isso mesmo. M com X e N associado com Y. Então, você vê aqui os campos modais. É uma onda propagante. A dependência de Z, isso aqui é a premissa inicial. A gente partiu dessa suposição. É uma onda propagante. Se isso aqui é um fasor, é uma onda propagante na direção de Z. Na direção de X e de Y, nas direções transversais, a distribuição de campo, de cada componente de campo, vai ser uma onda estacionária. Não que o modo seja uma onda estacionária. Isso aconteceria em uma cavidade ressonante, não em um guia de onda. mas a distribuição no plano transversal, em X, vamos supor que essa direção aqui seja de X e essa aqui é de Y. Você vai ter uma distribuição de EX, por exemplo, que vai ter essa forma aqui para um determinado modo. Vai ser uma senoide e vai ser uma senoide que fica parada aqui nessa direção. A onda vai estar se propagando na direção de Z, mas no plano transversal, se você tirasse uma foto das componentes do campo, elas teriam essa distribuição aqui que é de uma onda estacionária. Então, você imagina aqui um meio período de senoide que fica parado aqui ou um período inteiro de senoide, etc. Então, eu estou falando dessas partes das funções aqui e elas correspondem a ondas estacionárias. Está ok? Então, equivalente a uma distribuição de onda estacionária no plano transversal e A aqui é a amplitude da respectiva componente do campo. Na verdade, A é a amplitude da componente HZ e todas as demais. E você vê que aparece um monte de parâmetros aqui e os índices E, M e N aparecem dentro da expressão. Então, para um dado modo TE, você vai chamar ele de T, E, M e N. Vou tentar melhorar esse M aqui. Está escrito em algum lugar aqui? Aqui não. Mas, T, E, M e N. Então, por exemplo, se você substituir M por 1, vão ser inteiros esses subscritos aqui ou esses índices modais. Então, M pode ser 1 e N pode ser 0. Como é que você calcula os campos desse modo? Substitui M e N por 1 e 0, respectivamente, calcula todos os campos aqui. Você poderia plotar isso no MATLAB para visualizar como ficam esses campos aí. E daí você vai ter para diferentes valores de M e N diferentes campos. Alguns valores, por exemplo, se você substituir 0 e 0, você vai ver que vai resultar na solução trivial, ou seja, tudo 0. H0 e E0 para todas as componentes aqui. H igual a 0, E igual a 0, HZ, HEX, EY, etc. e tal, todos vão dar nulos. Então, só algumas combinações aqui vão existir. TE, um 0 é uma possibilidade, TE, um 1, etc. e tal. E daí que as frequências de cortes vão ser diferentes para esses diferentes modos. Então, só para mostrar aí a cara dos campos para esse tipo de modo. como é que fica nesse caso aqui do guia retangular modo T a constante de fase KZ. A constante de propagação aqui, se o guia não tem perdas, vai ser igual à constante de fase. A gente já viu que KZ é igual a raiz de K² menos KC². Ou seja, a gente não viu nessa forma, mas a gente viu nessa forma aqui. KC² igual a K² menos KZ ao quadrado. De onde você tira essa expressão aqui. Dá para se mostrar que o KC vai ser igual a KX². KC² vai ser, além de ser igual a isso aqui, vai ser igual a KX² mais KY². E esse cara aqui é o KX e esse cara aqui é o KY. Então, o que foi feito aqui foi substituir KC² por KX² o quadrado aparece aqui mais KY². os Ks aparecem quando você faz essa derivação aí que eu mencionei a partir da equação de Helmholtz e tal. Daí você vai ver que o KC vai dar isso daqui. Para que o KZ seja real é uma constante de fase. é o mesmo K é o mesmo K que aparece lá no E elevado a menos J KZ vezes Z. Ok? Para que esse cara seja real você concorda que o K tem que ser maior do que o KC? K tem que ser maior do que o KC senão você vai ter um número negativo aqui dentro a raiz do número negativo vai dar J a raiz de menos 1 vai dar J e você vai ter um número imaginário aqui. Então para que KZ seja real K tem que ser maior do que KC que vai ser igual KC pelo que a gente acabou de comentar aqui a raiz quadrada desse KC ao quadrado aqui. Tudo isso aqui é KC ao quadrado então se você tomar a raiz quadrada disso aqui você vai ter o KC. Então K tem que ser maior do que isso daqui para que o KZ seja real. E daí disso surge que para K ser maior do que o KC a frequência tem que ser maior do que a frequência de corte. Você pode escrever a frequência em função do K a frequência de corte em função do KC como é que você poderia fazer isso? Ômega igual a K vezes a velocidade de fase vamos dizer que fosse vamos chamar aqui vezes Vp ok que a gente sabe que é 1 sobre raiz de mi épsilon ômega é 2πf ok então associado a um K você vai ter uma frequência associado a um KC você vai ter uma frequência C uma frequência de corte a um K de corte você vai ter associado a uma frequência de corte então você pode usando essa equação aqui e substituir o ômega por 2πfc expressar esse K aqui em função da frequência e esse KC em função da frequência de corte você pode fazer essas duas coisas e daí se você fizer exatamente esse procedimento que eu falei você vai obter que a frequência de corte para o modo T MN ele vai ser KC sobre 2π raiz de mi épsilon dá para ver de onde veio isso daqui disso aqui que eu comentei que se você substituir o KC que é isso aqui vai te dar isso aqui então o que acontece aqui para frequências acima dessa frequência de corte o K vai ser maior do que o KC porque o K é proporcional à frequência e por consequência você vai ter um KZ real então vai ter uma onda propagande para frequências abaixo da frequência de corte o K vai estar abaixo do K de corte e essa raiz quadrada aqui vai sobre um número negativo vai significar que o KZ vai ser um número imaginário se você substituir um número imaginário aqui isso aqui vai se tornar uma exponencial real dessa forma aqui eu vou chamar de α mas e elevado a menos αZ é só considerar que isso aqui vai dar um número imaginário substituir aqui e tal você vai obter que o resultado porque vai ter um J aqui multiplicado por esse outro J aqui vai dar menos 1 etc e tal você obtém um negócio dessa forma aqui o que significa que a onda não se propaga mas ela é atenuada se a exponencial tem o expoente real aqui e não o mais imaginário isso aqui corresponde a situação de atenuação e não de propagação isso aqui é um termo de fase de propagação isso aqui é um termo de atenuação então vamos resumir a história abaixo da frequência de corte o modo vai ser atenuado em vez de se propagar no guia de onda está aí a prova matemática disso aí de uma forma bem sucinta com apanhado geral aqui a gente mostra distribuições de campo isso aqui se eu não me engano está no livro do Pouser se não tiver no Pouser está no livro do Balanes que é o livro de engenharia eletromagnetismo avançado se eu não me engano em inglês do Balanes então você vê para um guia retangular linha cheia que corresponde a campo elétrico linha transejada a campo magnético e você vê para diferentes modos então para o TE10 isso aqui só está plotando o que a gente viu há alguns slides atrás vamos voltar aqui essas expressões aqui perdão plotando isso aqui você poderia fazer um trabalho melhor de plotar isso aqui no MATLAB poderia plotar isso aqui de uma forma mais fácil de visualizar no MATLAB mas isso aqui é como é que está nos livros então para o TE10 substitui M por 1 N por 0 e plota aqueles campos lá dentro da região do guia retangular isso aqui são as paredes do guia retangular campo elétrico linha cheia campo magnético linha tracejada você vê que para diferentes modos as distribuições do campo E e do campo H elas são diferentes no plano transversal tem um padrão de onda estacionária o modo eletromagnético o modo transversal o modo transversal ele estaria se propagando na direção ortogonal ao do slide aqui vindo na nossa direção mas no plano transversal ele teria as distribuições de campo elétrico e magnético teria essa essa forma de onda estacionária mas seria propagante na direção de Z aqui na nossa direção então imagina toda essa distribuição de campo aqui vindo na nossa direção para ter mais ou menos uma ideia do que estaria acontecendo e daí você vê só para dar uma olhada na cara de diferentes modos TE10 TE01 TE20 TE1 e assim por diante o modo de menor frequência de corte para o guia retangular só para sinalizar aqui é esse cara aqui então você vai projetar a altura e a largura do guia para que esses outros modos aqui esse aqui esse aqui e assim por diante eles estejam todos eles tenham uma frequência de corte acima da frequência que você queira operar aqui se você vai transmitir um sinal em 1 GHz você quer que a frequência de corte desse cara aqui seja por exemplo 2 GHz a desse cara 3 GHz não vai dar esses valores mas eu estou só falando de forma geral então é possível você projetar e é a partir dessa equação aqui mesmo para ter uma dada frequência de corte você vê que ela depende da altura e da largura e da altura do guia então é essa equação que você usa de fato aqui para fazer isso que eu estou comentando bom então para resumir a gente falou de distribuições de campo no plano transversal aqui a gente mostrou brevemente para o cabo coaxial e para o guia retangular mas todas as linhas de transmissão e guias de onda vão ter essas distribuições de campo eles vão ter também diferentes os diferentes modos vão ter diferentes velocidades de fase constante de fase e impedância de onda também e além disso eles vão ter diferentes frequências de corte então você pode tirando o modo TM que não tem frequência de corte os modos TI e TM vão ter frequências de corte a gente deu uma breve pincelada sobre esse assunto outra coisa importante que cabe a gente mencionar aqui é que nas linhas de transmissão vamos pegar o caso de um cabo coaxial se isso aqui é o condutor interno vou tentar desenhar um pouquinho menos feio aqui esse aqui é o condutor externo vamos imaginar que seja isso daqui esse aqui é o condutor externo do cabo coaxial você nesse caso aqui fica fácil de ver que você consegue definir uma diferença de potencial diferença de potencial entre um condutor e o outro se esse cara de fora aqui está aterrado a diferença de potencial V entre o condutor de dentro e o de fora é uma diferença de potencial que você pode definir se tem dois condutores e aí aquelas amplitudes de onda de tensão que a gente estava falando na análise e que a gente ainda vai usar muito na análise de linhas de transmissão quando a gente desenhava a linha de transmissão com uma com uma carga conectada a uma carga tal linha de transmissão de impedância característica Z0 note que sempre tem um condutor aqui embaixo e outro aqui em cima então a onda de tensão com a amplitude de V0 mais tal esse V0 mais é a amplitude da onda de tensão e a diferença de potencial entre um condutor e outro então aqui no caso de uma linha de transmissão fica trivial da gente definir agora o que acontece num guia de onda os guias de onda também são utilizados e é importante a gente saber por exemplo vamos pegar o guia retangular isso aqui é a seção reta dele se você quer definir isso aqui é tudo metal isso aqui então você pode ter ar aqui nessa região aqui dentro mas isso aqui fora é tudo metal como é que você define a diferença de potencial entre um ponto aqui e outro ponto aqui se isso aqui é tudo um condutor metálico você poderia a princípio pensar isso aqui está curto circuitado esse ponto aqui embaixo vamos chamar de ponto A está curto circuitado com o ponto B e se você quer calcular ou definir melhor dizendo diferença de potencial entre B e A como é que você faz isso aqui é um curto eles estão no mesmo potencial e tal então fica um pouco mais complicado não complicado mas você tem que fazer um pouquinho mais de análise para definir onda de tensão e onda de corrente e o guia de onda então a gente vai começar tratando disso aí mas por que? depois na matéria a gente vai falar de parâmetros de rede parâmetros S de espalhamento são uma parte importante dessa matéria e eles são todos definidos em termos de amplitude de tensão então é preciso aqui no caso do guia dos guias de onda definir isso aqui então até por isso a gente está tocando nesse assunto aqui de modo transversal você tem distribuição de campo elétrico e campo magnético deve ser possível de alguma forma definir uma diferença de potencial então a gente vai tratar disso aí mas fica a pergunta aí como é que você poderia fazer se tudo isso aqui é um metal você tem um condutor aqui conectando o ponto A e o ponto B qual que é a diferença de potencial entre eles aí aqui os condutores estão isolados entre si e por um dia elétrico e é isso pessoal então a ideia era dar essa visão geral aí sobre modo transversal falar um pouquinho de frequências de corte e tal para se aprofundar nesses tópicos aí eu recomendo o livro do Pouser mesmo o capítulo 2 de novo para cada uma dessas estruturas ele calcula a frequência de corte distribuição de campo ele dá as expressões etc e tal eu tenho um material slides preparados sobre vários desses guias de onda cabo coaxial inclusive linhas de transmissão linha de microstrip etc e tal se for desejado aí eu posso disponibilizar mas aqui é uma visão geral mesmo tudo bem e daí a partir da aula que vem a gente vai cobrir meio que esse assunto e daí já tocar o barco e começar a definir as coisas que vão ser importantes para os dispositivos e para os circuitos de RF começar a falar de parâmetros de rede aí parâmetros de espalhamento etc e tal a partir da aula que vem então ficamos por aqui até a próxima tchau 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 tchau